Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pra gente te convidar a todos os dias Assistir minha live no Facebook Gaming Todo dia tem live lá pra vocês terem Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fitelisgg Também se inscreva no canal, dê essa força Bora bater os dois mil Até o final do ano e bom vídeo A gente já vai falar o motivo da verdade Negativo, a gente tá tomando rota aqui E a gente vai tá saindo já, tem sério? Ah, positivo, tem sério, tem sério Formato da rede, a gente tem CGV1 O indivíduo aí, o indivíduo está Não sei, o esportivo O indivíduo está errado, a gente já está aqui na Indivíduo, a gente ainda civil, positivo Positivo, a gente tá descendo aqui Esportivo, o secreto da coleção Eles ganham pela idade de frente Ficaria, é lá, é lá QP cupom, alguma QSP disponível para Patrulhamento, QSP de Rádio Patrulha O senhor, aguarda ali junto com o policial Aqui, por gentileza Pode vir aqui, filho, você chega O senhor está no QP ou Rádio Patrulha? Filho, eu vou estar te revistando aqui, tá? Qual o motivo da revista? Se não tiver motivo, não tem pra que revistar, irmãozinho Filho, você vai cooperar com a nossa abordagem? Eu tô te perguntando, qual o motivo da revista? Se você não tiver um motivo pra revistar, por que você tá revistando? Primeiro porque você tá de máscara, já é um bom motivo pra isso Ah é? É um bom motivo pra revistar Entendi Minha máscara tem uma arma dentro dela Isso é o que a gente vai saber agora Pode baixar a mão, vira de frente pra mim Tira sua máscara aí, por favor Descruza o braço também O que vocês estavam fazendo aqui? Nada Nada? Vocês vieram pra lá fazer nada? Aqui é uma loja de roupa Sim, é isso que eu tô perguntando É isso que eu tô perguntando O que vocês vieram fazer aqui? Eu vim comprar uma mochila aí Então você já veio fazer alguma coisa, viu? Comprar uma mochila Você mora aonde? Eu não tenho casa não, pai Não, você mora na rua? O que você tava fazendo de boa? Aham Tem passagem? Negativo Cogar ficha limpa? Positivo Tá certo, tem o seu amigo ali Ah, e esse é o coelho aí É o seu amigo? Não, quem disse que é o meu amigo Não é seu amigo? Negativo, não conhece não Não conhece, então ele não tá com você no carro aqui Negativo É tô de moto, é como que ele tá no carro comigo Você tá na moto, ele tá no carro? Vocês não se conhecem Não sei nem se o carro é dele Eu tenho que perder Que coincidência, né? Se estarem com a mesma roupa Com a mesma mochila, praticamente Então, a roupa aí dá pra comprar, né? Qualquer um pode ter, pô Sim, sim Não entendi É moda, né? Por quê? É, pô Tá certo A moto é sua ali? Positivo Positivo Me acompanha aqui que a gente vai fazer uma revista, né? Positivo Pode revistar aí o vídeo Minha moto não tem, não levanta o banco não, hein? Tá, mas vou dar uma verificada nela Tá bom Qual é o seu nome, filho? Meu, Pedro Pedro Positivo Pedro, me passa o seu documento, por gentileza Sou, sou, eu faço mochila Tá, mil de multa aí? Mil de multa, eu comprei a moto hoje, eu comprei mil de multa Ah, tá, mil, tá certo Ah, tá, mil, achei que era mil Eu tenho 21 É Pedro, né? Positivo 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 Beleza, Pedro Não, não Tô precisando em fazer futebol Pedro, se põe da polícia militar, viu? Se precisar de algum apoio aí A gente tá aí pra servir o cidadão, tá? Positivo TK-1 Tá liberando? Tá liberando Obrigado Tenho, tenho Positivo 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 Positivo, TK-1 Pô, Ponda no QSM, pode com o comando, resumo de intervista Ah, isso é uns dois dias Entendi Pô, comando, eu revistei o carro do mesmo aí Com o comando mesmo É, o mesmo informou que faz mochila, trabalha com costura Certo É, construiu passagem também E tem três minutos pendentes, é sério? Ah, então, uma pergunta Como é que eu pago essa multa? Positivo Tem multa e tem passagem Você já pagou já? Já tá tudo pago aí? Não, não Eu não sei pagar E se quer rir o seu aí Que Essa passagem sua aí foi do que? Eu não lembro Eu acho Eu acho que foi Eu acho que foi um caixinha Caixinha faz muito tempo? Dois dias É com saco sem pão ou comandante? Eu não tenho casa Não tenho casa? Mora na rua? No meu carro Você mora no carro, filho? É Você tem loja? Não Não E você trabalha com o que mesmo? É, eu faço mochila Ah, você faz mochila? Sim, senhor Se quiser Você gosta dessa mochila aí da Jamaica? É, pô Tem personalizadas É Quanto que tal a sua mochila? Muito menos, quiser Na loja tá 15, né? A gente faz por 8 Cabe bastante coisa nessa mochila? Cabe Só mochila? Ou você tem mais alguma coisa que você pode vender pra gente? Por enquanto eu tô fazendo só mochila Mas eu tô pensando em fazer roupa, essas coisas Roupa Tá certo, filho Então, você precisa pagar essa multa aí que você tem? Então, eu não sei pagar, você sabe? Se eu não me engano, você vai lá no banco E mentaliza a multa E o valor Ah, isso aí, garoto Isso aí que é abordagem Já puxou a placa do veículo dele? Positivo, senhor É dele mesmo Dele mesmo? Bate tudo, tá tudo certinho? Positivo Tá tudo certinho Que é o Jonathan, né? É isso mesmo Beleza, Jonathan Tá liberado lá, Jonathan Dispõe da polícia Sim, senhor Obrigado É outra É, eu acho que tem uma viatura atrás dela Ainda bem que vocês viram Vai, vai, vai A região aqui Próxima vez de bem Lão por azul Rolocando ali Construção da prata Vai cair na prata Positivo, unidade Última forma De a próxima vez de bem A roleta na direita Vai encostar na prata Novamente, pessoal Dá pra conhecimento Do senhor O senhor A esquerda vai roletar em frente ao banco E aí é o banco Novamente a esquerda está roletando no sentido do concessionário Pela alta de acesso Vai ser azul novamente Sobrou a direita Sentido no banco Primeira Desse cara que tá pedindo a gente Oi Da gente tá em acompanhamento Não foi isso aí? E aí Esse mese bank aí Esse mese bank aí Eu que há um banco Que tem aqui em cima É um banco É um banco Sem per Lynn vai cair novamente da concessionária, que é a construção de uma forma na esquerda, que isso? chegou a esquerda do T.E. vai assumir, vai assumir aí o chão do Jarema, que é a construção de uma forma na construção, é só lá no sentido da concessionária, que é a unidade em QRPM, que é a unidade em QRPM, que é a unidade em QRPM, defendo o sentido concessionária novamente, a caixa é a construção de uma área de cuidado, que é? subindo o sentido águia, retornou o sentido central do cascino, daí a gente tem o meio de bem novamente, subindo a principal sentido prata, qual o prato da manhã aí? tiramos o hospital, do banco, do banco central meu Deus do céu, vou saber como é que tá minha mente aqui, se desacredir descendo o sentido, o sentido mais e bem novamente, pela parte de alta, descendo o sentido mais e bem novamente, pela parte de alta, na hora bola � also as 2 o a ta uma e Onde estou acelerando? Você deve ir lá para o lado Tá tudo escuro Ficando aonde? Não, não, ficando aonde Eu sou de São Paulo Ainda que você voltar eu vou dar um X aqui, beleza? Vamos pegar os contatos aí Qual que é o horário? O meu é a noite Eu entro a partir das 16 e vou até a noite Eu normalmente entro em 5 horas, só que entrei mais cedo Ah, tudo escuro Ah, tudo escuro É o resgate com duas equipes de bombeiros Ele levou a mão ali É, tudo apagado O vetor morreu? Não, ele parou de barata QP Copom Unicidade CGP Estão mais para o brigamento Eu acho que não Acho que ele foi Foi direto Eu não vi ele passar não Acho que ele está em baixo Primeiramente não dá para confiar muito não Vamos lá Acho que ele está em baixo Eu não vi Eu não vi Pelo saco de bom, não é nada fácil Foi maluco Foi maluco Desgramado Eu tentei desembarcar para pegar ele no pulão Que filho da mãe Subiu Subiu, subiu Foi maluco, mano Desculpa Eu tinha visto ele na moita Eu vi ele na moita Não deu pra ver Ele tá esquerda, esquerda, esquerda Lá na frente, volta, volta Tá vendo o morro? Atrás da gente Ele pegou aquela estrada do morro de terra Ah, tá aqui na eólica? Isso, ele pegou lá Rapaz, sério? Sério, pode pegar aquele que viu Ah, então ele foi pra favela Não, ele pegou aqui e subiu a direita Ali, ali, mas lá atrás, seis horas Não, sim, mas... Tá vendo aí? Ele subiu esse morro aí, ele subiu esse morro aí Lá, por favor, trai Ô cara, novo, vai subir O cara vai subir O cara vai subir O cara vai subir É a favela, não pode subir não Ele subiu aí Ele subiu aí O cara correu lá O cara correu lá pra dentro lá a rota Correu lá pra dentro da sua unidade Uma mil Correu Correu? Correu? E o azul? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Deu uma mil também, uma mil correu pra cá Uma mil azul, deu pinote da gente Vai lá Não, não Segura aqui Maluco aqui na dieta Segurar ele aqui E aí filho Opa, o que que foi? Cadê a sua moto? Cadê a sua moto? Alguma unidade passou todos pra apoiar a roupão Indivisa que é iniciar o acompanhamento O cara me deixa ali de moto Pode tirar o capacete aí Posso tirar o capacete aí Positivo Já o QTH na rede, filho de Deus Tô sem arroba Tá na rede, Pocomão Se quiser tirar aqui pode tirar Próxima rua do hospital, Positivo É só descer a rua do batalhão direto Positivo Pocomão, puxa ele aqui pro canto Vem aqui, ó Vem aqui, por gentileza É, já tá guardado esse posto aí Amém Tô feliz Se não tá aqui sozinho aqui Você tá na vida Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Voltou, 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 voltou Eita, pegou meu brilho É aquele lá, não é? Ai, cacete Tava vendo ali, tava vendo ali É ele mesmo Aí, foi no embolete Mas não tem o que fazer não, pô Pode ir lá, filho E esses disparos aí na rede? Olha lá, vamos lá Vai lá Aí, tá lá na pista Tá lá na pista Tá lá na pista Tá lá na pista Tô pegou o pão, boto Tem que ver se eu aqui a, ó Cadê a rota? Olha ele lá, lá atrás, lá atrás, lá atrás Aqui, lá atrás da gente Posso, filho? Desce o veículo lá pela cabeça É esse mesmo Manda a cabeça, manda a cabeça Guardou o BO e coisou É esse mesmo Pode formar o Copom aqui, comando? Pode Chape, Copom Posso tirar você? O indivíduo que empreendeu fuga da viatura aqui, tá na mão, que é sério? Próximo à entrada da favela aqui Opa, a equipe de rocão uniformando A equipe de rocão uniformando O indivíduo passou a nossa velocidade A equipe está aqui perto do Casino Mesmo ainda foi tentar fazer abordagem mesmo Acabou caindo na mossa aí na revista Foi localizado uma arma de fogo com o indivíduo Vai estar sendo conduzido pela 110C Pro... Pro data papo Tá que meio aí? Hum... Tem não Bora aqui? Bora A moto é sua? É Tá certo O senhor tem forte? Tá a arma aí? É... Tá com GoPro? Tô Hum... Chama um pra mim se não tá Vou ficar sem GoPro aí Hum... Tem jeito? Você tem forte dessa arma? Você é polícia? Você tá GoPro? Tô Então... Chamou pra mim e falou por favor que tá sem GoPro aí Por quê? Só me entregue a sua identidade Agora... Agora... Tá certo Você... Você é Charles? Rapaz... Eu te pedi né mas... Cara... Não tem como não cara... Isso daí se os cara quebrar lá a paradinha aí estraga tudo né? Eu não tenho... Eu tenho que fazer o meu entendeu? Não entendi... Uhum... Quero pra... Perguntar se alguém tá com GoPro... Mas... É... Eu sou... Não tem como... Imagina... Se toda hora tiver que te chamar um fica complicado pra gente Mas é que o delegado passou pra gente entendeu? Entendeu? Porque senão... Tá acontecendo de vazar aí... Já aconteceu três aí... Eu imagino... Imagino...